Estamos no inverno e você sabe quais são os melhores cuidados para a pele nesse período? Vamos bater um super papo com a Rafaela Ferraz, assistente de sista maravilhosa que vai tirar as nossas dúvidas e os melhores cuidados com a pele nesse período. Oi Rafa! Oi Camila, olá pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo bem Rafa, é muito bom ter você aqui com a gente para tirar as nossas dúvidas sobre os cuidados com a pele, né? Esse período tão importante que a pele fica ressecada, lábios, pés então a gente tem super dúvidas aqui para você ajudar a gente a se cuidar nesse período. Verdade! Rafa, então vamos para começar aqui as nossas perguntas, né? Quais são os efeitos do inverno na pele? Devido ao tempo mais frio, a umidade do ar vai diminuindo nessa época do ano então os poros da gente acabam fechando e diminuem bastante a transpiração e consequentemente a hidratação natural da nossa pele. Então é super importante a gente reforçar os cuidados com a questão dos hidratantes, protetor solar nessa época também e outros cuidados que a gente pode estar tendo para evitar de ficar com a pele ressecada nesse período. É verdade, Rafa! E assim, quais seriam alguns cuidados que a gente pode ter mais específicos no inverno com a nossa pele? A gente pode estar usando hidratantes específicos, de preferência aplicar bastante quantidades para a pele absorver completamente antes de vir com os próximos produtos e utilizar um hidratante específico para a área do corpo no corpo e um específico para o rosto na área facial. Perfeito, Rafa! E assim, deve ter algum tipo de ritual antes de dormir e ao acordar com a nossa pele. Qual que você indica? Tem sim! O ideal é a gente ter uma rotina de skin care, né? Com produtinhos básicos que são necessários em qualquer época do ano que é fundamental a gente ter. Que são, no caso, o sabonete, o hidratante e o protetor solar. O sabonete o ideal é que utilize um específico para o seu tipo de pele também, se possível, para o rosto melhor ainda e hidratante melhor ainda nessa época. Os hidratantes são muito bons. A gente está aplicando após lavar o rosto e na parte da manhã finalizar com o protetor solar e na parte da noite aplica o hidratante e pode dormir tranquilamente. Perfeito, Rafa! E esses tratamentos com ácidos são recomendados nesse período? Essa é a melhor época do ano para fazer esses tratamentos como os peelings, por exemplo, que normalmente tendem a descamar um pouco a pele. Por eles sensibilizarem bastante a pele, como nesse período a gente se expõe menos ao sol, diria que é a melhor época do ano para estar realizando esses procedimentos. Porque aí a gente tem mais tempo para poder ficar cuidando, não sai tanto para a praia, piscina, essas coisas, ainda mais na pandemia, né? Então é muito bom. Com certeza! Ah, Fê, às vezes passa um sensacional que nesse tempo frio a gente não precisa muito estar usando o protetor solar, né? Isso é um mito, não é verdade? É um mito. O protetor solar é fundamental em qualquer época do ano, porque por mais que a gente não se exponha tanto ao sol nesse período, a gente fica muito exposto à luz, né? Que emite algumas radiações que podem ser prejudiciais para a nossa pele também. Rafa, nós que temos a pele oleosa, que é o meu caso também, a gente tem uma leve sensação de que não precisa estar hidratando essa pele, porque já é oleosa, né? Não passa hidratante. Tem algum cuidado específico para a pele oleosa, principalmente nesse período? Tem. É importante a gente estar usando hidratantes específicos para o nosso tipo de pele. Eu também tenho a pele mista. E o mais indicado são hidratantes que tenham formulação, a textura dele em gel ou gel creme, porque são produtos específicos para a pele oleosa. Produtos em creme não é muito interessante quem tem pele oleosa ou mista estarem usando, porque ele pode acabar ocorrendo uma oclusão na pele da pessoa, que faz com que promova, facilite o surgimento de espinhas. Rafa, quais são os procedimentos estéticos específicos para essa época do ano, do inverno? Tem algum tratamento estético específico para essa parte do nosso ano? É muito importante a gente estar fazendo hidratações ou revitalizações faciais, nas quais a gente vai estar repondo a água da nossa pele, aumentando o fator de hidratação natural da nossa pele também. As massagens são uma boa opção para a gente usar ativos hidratantes também nas massagens e facilita a permeação muito boa deles na pele. Então, a massagem é uma ótima alternativa para a questão corporal e para o facial. É muito interessante estar fazendo uma hidratação ou revitalização. Perfeito, Rafa. Eu acho que esclareceu muito as nossas dúvidas aqui, né, sobre os cuidados com a pele no inverno. Eu quero agradecer demais a sua participação no nosso programa e espero que você possa estar aqui em breve com a gente. Eu também espero. Obrigada. Eu que agradeço. Rafa, até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.